Sempre nos encontrando. É verdade. Mas eu garanto uma coisa, não estou seguindo você. Espero que não. Quer um copo d'água? Se não for incômodo... Incomodo algum. Decidi seguir o seu conselho, Dati. Ah, é? Mas qual deles? Eu acho que dei mais de um. De não me entregar a tristeza, ao desânimo, de ser grata pelo que eu tenho de bom. Pois eu fico feliz por você e por ter sido útil. É, mas às vezes não é tão fácil. Eu tento. Agora mesmo, me irritei com o Corá, dizendo um monte de absurdos. Que absurdos? Ele está lá, reclamando de tudo. Incitando o povo a se rebelar contra as decisões de Moisés. Realmente não tem sentido, porque Moisés só faz o que Deus manda. Parece que esse povo tem a cabeça muito fraca. Vá na conversa deles, porque não é só o Corá. Os outros também ficam pondo lenha na fogueira. Mas então, Safira, seria bom alertar Moisés? Prefiro não me envolver, Eudad. Datan também está metido nisso. Fique tranquila. Eu não soube de nada por você. Ando me preocupando com Moisés. Ele tem estado cansado, abatido. A senhora não acha? Não deve ser fácil passar o dia ouvindo reclamações e resolvendo problemas. Eu tento ajudar, dando tranquilidade, paz, mas... Não sei. Eu gostaria de poder fazer mais. Você é uma esposa maravilhosa. E tem cumprido o seu papel de companheira, dando o apoio que ele necessita. Ai, minha sogra. O Moisés também é muito bom comigo. E com os meninos. Mesmo carregando todo esse peso, ele... Ele é sempre muito gentil. Não deixa que nada atrapalhe nossa relação. Mas eu sei o quanto custa lidar com isso tudo. Moisés não pode se deixar abalar pelas reclamações. Muitos ainda estão presos ao Egito, acostumados com os chicotes dos feitores. Não perceberam que a liberdade traz com elas responsabilidades. E que só poderão desfrutar plenamente a nova vida se forem disciplinados. Moisés tem que ser firme e apacentar seu povo. Assim como vocês faziam com o rebanho. Sim. Se eles murmurassem menos e confiassem mais no cajado do pastor... Assim como as ovelhas.